Opa, tudo bem? Vamos lá. Vamos continuar nossa série de tags do HTML. E hoje é uma tag que eu nem sei se você sabia que existe, tá? A tag BDI. Lembra sempre que o HTML é feito para que o mundo inteiro possa usar. Então as pessoas ao redor do mundo com seus idiomas e caracteres têm problemas que você aqui no português não tem. E você tem problemas que alguém que fala inglês não tem. Então tem diferenças, né? Então vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui e fazer uma demonstração para você, para você entender do que a gente está falando. Olha só. Vou colocar um parágrafo de texto aqui. Dentro desse parágrafo eu vou colocar um número 1. Teste. E antes desse número 1, eu vou copiar aqui. Eu vou copiar de algum lugar, porque naturalmente eu não sei escrever isso. O termo árabe. Em árabe. Olha aí, que legal. E olha lá o que aconteceu. O número 1 foi parar antes do termo. Por quê? Porque isso aqui está escrito aqui, ó. Veja. Os caracteres estão armazenados numa ordem no computador que é diferente da ordem que eles são exibidos. Por quê? Porque árabe é escrito da direita para a esquerda. O contrário do que a gente escreve aqui. Então quando eu for passar pelos caracteres aqui, eu vou... O primeiro carácter, tá vendo? Então eu estou no espaço, vou para a direita. O primeiro carácter depois do espaço é esse aqui, ó. Esse carácter aqui. Aí assim por diante, esse último aqui, ó. Parece um rosto. Esse aqui é o último carácter. Se eu for indo para a direita, olha ele aí, por último. Beleza? Então o VI está mostrando aqui do jeito que o HTML entendeu. Mas qual que é o problema? O problema é que o número 1 é um carácter neutro aqui. Então ele... O navegador, ele tem um algoritmo que olha os caracteres e tenta entender se o texto está sendo escrito da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o navegador foi lendo os caracteres aqui e falou, opa, ele leu esse primeiro e falou, esse texto aqui é o contrário. Ele é escrito da direita para a esquerda. E ele foi lendo os caracteres até encontrar um carácter que indicasse que isso mudou. E o número 1 não indica que isso mudou. Então ele pegou o número 1 e colocou depois do último carácter, que é o rostinho. Só que escrito de trás para frente. Então está aqui o rostinho. Esse tem um nome em árabe, tá? Que se você que fala árabe aí, me desculpa, eu chamei de rostinho. Então depois do rostinho aqui, tem o espaço e o número 1, está vendo? Está indo na ordem inversa do conteúdo. A tag BDI, ela isola um bloco de caracteres, um bloco bidirecional. Então vamos lá no final agora. Eu deixei um... Está lá. Então, ao colocar a tag BDI em volta do árabe ali, ah, tem uns espaços aqui no final. Não tem não, é o VI que mostra uns espaços ali, mas não tem, está vendo? Ele mostra espaço para poder ter espaço para separar os caracteres, né? Quando você vai editar aqui. Mas não tem espaço, não. Então coloquei o barra BDI, eu estou indicando, olha, aqui tem um bloco bidirecional independente do resto. Então o navegador vai aplicar aqui dentro o algoritmo bidimensional e o que vem depois está fora. Então, está resolvido aqui. Beleza? Está aí, a tag BDI. Não sei se você vai usar algum dia da sua vida, mas é curioso, né? E é sempre legal lembrar essa característica do HTML. Tem muita coisa no HTML que para entender de verdade o significado, o sentido, o porquê que é assim, você precisa pensar que o HTML não foi feito só para você, no seu país, no seu mundinho, no seu caso de uso. Ele foi feito para ser universal mesmo. Isso é muito legal, beleza? É isso aí. Valeu.